Ah, olha só! Que divertido! Oh guys! Ae! Que boda de trouxa! Morri! E morreu! Olha só! Eu sou uma roxa! Ai ai! Tá no crânio! Nossa! O policial está com um minigun! O que é isso? Vocês viram? Antes viram um policial com minigun! Eu vi um policial com minigun! Eu vi um policial com minigun! Bem louco! E a moto! E a moto! Eu mostro meu carro É mesmo, é? Porque é ele que destruiu Eu vou ter que... Como assim? Nem fiz nada Sou bugado Ah, eu tô muito bugado O jogo que tá mais bugado A gente fica bugueira Opa, e aí, cara? O jogo é bugado Nossa, meu Deus do céu Fogueira Eu quero o Sovereign É esse mesmo Então Meu Liberator Onde que é? Dá meu Liberator? Ótimo Vai estar com meu Liberator Ah, então Vamos dar o Sovereign primeiro Vamos pegar o Sovereign Vamos lá Pegar o Sovereign aqui bonitinho Não, manda a Freg 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 Aê Ó que legal O pneuzinho fica vermelho Fica branquinho Fica azulado Vai lá no... Vai, é isso mesmo Sovereign, é soberana Vamos lá, soberana Soberana Você é soberana Você pode conseguir Vai, soberana É mesmo, é? É sim Morre A testocerosa do Shark Ah Sou ele grande e gostoso Eu sou ele grande e gostoso Ele grande e gostoso Nunca pode perder Eu não pode perder Eu sou ele grande e gostoso Merda Só porque eu sou ele grande e gostoso Né? Eu vivia a 3 de mim Faz como você não? Explode eles! Oh guys! Ae! Abaixa, abaixa, abaixa pra você baixar. Ae. Vai correndo. Corre, abaixa. Nossa, muito bom. Não é possível. Sou muito bom. Não faz sentido. O cara aqui é bom. Ae, nossa. Valeu aí, cara. Ae, consegui. Não, cara. Consigo. Vai, vai. Vamos lá, vamos lá. Me ajuda aqui, cara. Nossa. Não. Não. Morri. Ei, ei. Não. Cai errado. Morri. Vai tomar no cu!